Música Desde cedo as crianças podem ser incentivadas a exercer alguma atividade física. As vantagens de se iniciar logo cedo são inúmeras. E a natação é uma excelente dica para o público infantil. Este desporto ajuda no desenvolvimento físico da criança, melhora a resistência no organismo e ajuda na recuperação de doenças como a asma e bronquite. A nossa equipa de reportagem foi até a piscina dos golfinhos, onde encontrou crianças dos 4 até os 8 anos, que no momento estavam a praticar natação. Estas crianças, enquanto nadam, brincam e aprendem sobre o olhar atento do treinador. Telmina diz ter 8 anos de idade e pratica natação desde o ano passado. Por que é que vocês escolheram a natação? Minha mãe disse que faz bem, faz bem para a minha saúde. Comecei neste ano, já estou aqui mais ou menos há três semanas. E por que é que escolhieste a natação? Porque meu irmão achou melhor aqui do que as outras pessoas. E tu achas que a natação tem algum benefício para ti? Sim, porque quando eu um dia ir à praia, eu já sei nadar. Conversamos com o treinador Álvaro Micas, que nos explicou com que idade é que uma criança pode começar a praticar natação. Bem, é relativo. Nós antes começávamos com meninos de 6 meses, mas por uma questão deles não serem muito fortes para aguentarem com a temperatura da água. E não só porque é um sítio em que entram mais de 100 pessoas, então a imunidade deles não está ainda muito sólida neles. Optámos por começar com 2 anos. E quais são os cuidados que se deve ter com estas crianças? Bom, existe uma série de cuidados que nós temos que ter com eles, precisamente porque eles são bebês. Começa já por ter uma linguagem técnica, não é? Que se enquadre com aquilo que é a faixa etária deles. Existe também uma monitoração deles, quer fora da piscina, quer dentro, de tal modo que a aula possa correr da melhor maneira possível. E quais os benefícios da natação? Bem, existe uma enorme vantagem de se praticar a natação, que começa desde aspectos que têm a ver com o físico. Ajuda o menino a desenvolver mais o seu físico, a sua atividade motora. Não só a natação estimula também o apetite, que geralmente nesta faixa etária eles nunca têm muita vontade de comer. Então a atividade física dá-lhes esse apetite, abre-lhes o estômago. Tinhico e Filipe têm 4 anos de idade e já treinam natação. Quando é que começaste a praticar natação? Em 2002. Por que é que tu escolheste a natação? Porque é um esporte muito bom. Quantas vezes por semana é que tu vens treinando natação? Todos os dias. E tu achas que a natação traz algum benefício para ti? Sim. Qual é? Nadar bem. Achas treinando natação? Sim. O que é que tu mais gostas? De nadar. Já sabes nadar, tu? Sim. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri